Oi pessoal, tudo bem? E aí, você gosta de uma panela de alumínio brilhando assim ó? Com um brilho espetacular? É lindo, não? Mas ninguém gosta de ficar se matando na cozinha areando panela. Então gente, hoje eu trago para vocês uma pastinha maravilhosa, olha a receitinha nota mil, super fácil de fazer, que vai deixar os seus alumínios assim ó, com esse brilho espetacular e sem precisar de você estar se matando aí na cozinha para deixar eles assim. Vale a pena fazer, com poucos ingredientes você faz um monte de pasta para deixar os seus alumínios brilhando. Vale a pena fazer ó, ela vai ficar assim ó, bem cremosinha. Ó, que maravilha. É uma pastinha gente, maravilhosa mesmo. Tenho certeza que você vai adorar essa receitinha, que você vai fazer, se você gosta de fazer produtos para vender, gente, isso aqui ó, é uma ótima dica para ganhar dinheiro. Então, confira aí ó, como eu fiz essa maravilhosa pasta brilha alumínio aqui ó, sensacional. Vale a pena fazer. Seus alumínios vão ficar brilhando como novos. Então, bora lá conferir como eu fiz essa maravilha aqui. Para isso você vai precisar de uma barrinha de sabão neutro, tem que ser isso aqui para ficar perfeito. Você vai precisar de duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, quatro colheres de sopa de vinagre de álcool, quatro colheres de sopa de detergente, pode ser qualquer um, 50 ml de suco de limão, duas colheres de sopa de açúcar e quatro colheres de sopa de sapólio. Pode ser esse cremoso e pode ser aquele outro tradicional. Isso não importa. E você vai precisar também ó, de um litro de água. É muito simples de fazer, rapidinho, fica perfeito. Primeira coisa, vamos ralar aqui ó, o nosso sabão. Essa aqui, gente, é a parte que muita gente acha difícil. Ah, vou ter que ralar sabão. É molinho para ralar e é rapidinho. Não dá trabalho nenhum. Você vai fazer uma pasta super maravilhosa, que deixa os alumínios, gente, com brilho maravilhoso. Você vai ter vontade de tirar todos os seus alumínios do armário para poder estar deixando eles brilhando. Vale a pena fazer, hein? Vou terminar de ralar aqui e já volto com vocês. É rapidinho. Sabão raladinho aqui ó, facinho. Parece queijo ralado. Então agora a gente vai colocar isso aqui ó, em uma panelinha, todo o sabão. E vamos acrescentar os ingredientes aqui ó. Vou colocar aqui as duas colheres de açúcar. vamos colocar também, quatro colheres de vinagre de álcool. Ó, 50 ml de suco de limão. Vamos colocar também, quatro colheres de detergente. Eu gosto muito do, desse detergente clean aqui ó. E por último, vamos colocar aqui ó, duas colheres de bicarbonato de sódio. Colher bem cheio. E isso vai ficar por final. Vamos misturar um pouquinho. Ó, misturei tudo aqui. Agora a gente vai acrescentar aqui ó, um litro de água, temperatura ambiente. Vai subir um pouquinho por causa do bicarbonato e do limão e o vinagre. Mas já para rapidinho. Ó, misturei. Agora a gente vai levar isso aqui lá no fogo, pra terminar de dissolver. É bem rapidinho. Olha, o sabão está completamente dissolvido. Olha que lindo que fica ó. Fica um creme, bem cremoso mesmo. Então ó, vamos apagar o fogo. Vamos voltar com ele aqui ó. A gente está terminando a nossa receitinha. Olha que maravilha que fica ó. Então, depois de pronto, completamente tudo dissolvido aqui ó. Aí a gente vai colocar o sapório. Então ó, vamos colocar quatro colheres. Vou colocar uma, duas, três, quatro colheres de sapório cremoso. Se você for colocar o em pó, aí você coloca só duas colheres. Como eu estou colocando cremoso, eu coloquei quatro. Se você for colocar o em pó, você coloca só duas. Vamos misturar aqui. E agora é só colocar nas forminhas, pra ele estar esfriando. Essa aqui é uma de margarina ó, de 500 ml. E essas aqui ó, são potinhos de 250 ml. Aí, você escolhe qual que você quer, o tamanho que você quer. Gente, isso aqui dá pra ganhar até dinheiro, hein? Porque fica perfeito. Ó, vamos colocar aqui pra estar esfriando. Vou encher muito, não? Rende bastante, fica bem cremoso. Perfeito. Vamos colocar essa grande aqui também. Você tem 500 ml. Olha que maravilha. Agora, só deixar esfriar. Tá depois, tá mostrando o resultado final e fazendo o teste, pra vocês verem que maravilha. Ó, deixei ela aqui por umas umas 5 horas. Aí, ela ficou assim ó, bem durinha mesmo. Mais durinha, mas é uma ó, fica molinha, uma pastinha maravilhosa. Ó, ela até sai daqui ó, tá vendo? Então assim, é uma pastinha maravilhosa demais ó, tá vendo? Ela fica bem molinha assim ó, uma pastinha mesmo. Gente, mas isso aqui dá um brilho, mas dá um brilho no seu alumínio. Que olha, você vai ficar encantada. Vai querer tirar todas as panelas do armário pra poder limpar. Então, essa foi a minha dica de hoje, como tá fazendo ó, essa pastinha maravilhosa aqui ó, pra limpar os seus alumínios. Dá brilho mesmo, um brilho espetacular. Vale a pena fazer. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho pra tá recebendo novos vídeos. Tchau pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Agora, vamos testar essa maravilha aqui ó, pra vocês terem noção do que eu estou falando. Tchau.